Ai, filha, eu não sei mais o que eu faço. Se essa colheita não der certo, tudo vai estar arruinado, filha. Ah, relaxa, mãe. Ó, essa colheita vai ser muito boa e depois eu vou cuidar dos cavalos. Mas, filha, você tem que ir pra escola daqui a pouco. Relaxa, mamãe. O Lipinho tá vindo aqui e ele vai me ajudar a alimentar os cavalos e depois a gente vai pra escola, mamãe. Ah, então tá bom, filha. Mamãe vai continuar regando a colheita. Eu espero que tudo dê certo esse mês. Precisa dar certo. Precisa dar certo. Ai, nossa, o telefone tá tocando. Eu preciso atender. Eu preciso atender. Ai, quem será que tá me ligando? Quem será que tá me ligando? Alô, alguém tá falando? Ah, aqui é o Rovaldo, o ex-dono da fazenda. E aí, conseguiu o meu dinheiro? Ah, senhor Rovaldo, olha. Me desculpa, esse mês... Eu, Rovaldo, Rovaldo! Ai, desculpa, desculpa. Olha só, senhor. Tá difícil pra mim esse mês. Eu ia te pedir só mais um mês, só mais um mês. A colheita vai dar certo e eu vou pagar o senhor. Um mês nada. Você tem uma semana. Se não, eu tomo a minha fazenda de volta e boto você no olho da rua. Ai, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou conseguir o dinheiro. Eu vou conseguir o dinheiro. Ai, eu adoro vir aqui pra casa da Aninha. Porque nós cuidamos dos nossos cavalinhos juntos e eu já tô chegando. Aninha! Aninha, eu tô chegando. Oi, Lipinho. Tudo bem? Oi, Aninha. Por que você tá triste? Você sempre tá feliz, Ana. É porque a colheita não tá boa. Eu acho que a minha mãe vai ter que devolver. Ah, assim a gente vai ter que morar na rua. Como assim? Aqui sempre deu bastante milho. E vocês vendiam bastante milho, Aninha. O que que tá acontecendo? Por que que será que tá ruim? Ah, não sei, Lipinho. Eu acho que tá vindo muito grilo pra cá e comendo aqui. Daqui tem um espantalho. Só que não funciona, L. É verdade. Com grilo ele não costuma funcionar. Nossa, Aninha. Mas olha, depois a gente passa um remedinho e aí a gente cuida dos seus milhos pra eles nascerem bem bonitos. Mas agora a gente precisa cuidar dos nossos cavalos. E é hora de ficar feliz. Tá bom, Lipinho. Agora eu tô muito, muito feliz. Muito obrigado. Agora vamos cuidar dos cavalos. Bora, vamos nessa. Um pouquinho. Ai, será que o meu cavalinho vai ter a perninha curada, Aninha, um dia? Ai, eu não sei, Lipinho. Mas ele deve ficar muito bom e bom. Eu não entendi nada. Mas eu vou cuidar dele assim mesmo. Ei, meu cavalinho. Agora é hora de cuidar de você, meu amigo. Oi, cavalinho. Tudo bem? Ai, meu cavalinho de olho. Eu te amo. Cavalinho de olho. Você é muito, muito lindo. Você é meu favorito. Cavalinho de olho. 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 Você clica aqui no link aqui embaixo na descrição E aí você mostra pro papai ou pra mamãe que eles vão adorar Nossa, Aninha, isso é incrível Eu quero uma opção também, eu acho que eu compro, Ana Tá no link aqui embaixo Ah, depois eu vou entrar no seu vídeo e vou clicar lá pra gente ver Porque eu quero muito, muito, muito uma capivarinha bonitinha dessa Ai, mano, acho que já tá quase na hora da gente ir pra escola Nossa, Ana, desce daí Ai, moça, esse cavalo Johnny é incrível O meu sonho é ter um cavalo assim Na verdade eu amo o meu cavalinho e eu sei que ele vai ser bem forte um dia Quando ele melhorar Agora nós precisamos ir pra escola, Ana Eu te encontro lá, tá bom? Porque eu tenho que passar lá em casa pra pegar minha roupa Tá bom, Lipinho Agora eu vou me arrumar e te encontro lá também, hein Beleza, Aninha, até a próxima Vamos nessa Lá, 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 lá Mamãe, o que que aconteceu? Filha, você ainda não foi na escola Não, eu tenho que me arrumar, né, mãe? Ai, é verdade, filha Ai, a mamãe tá chorando porque o dono da casa ligou, filha Pedi na casa de volta se eu não conseguir pagar E agora, mamãe? Ai, a mamãe vai dar um jeito, filha Pode ir pra escola, não se preocupa, tá bom? A mamãe sempre dá um jeito em tudo Ai, tá bom, mamãe Ai, galerinha, o que que eu faço? Eu quero muito ajudar minha mãe Só que eu não sei o que que eu faço Galerinha, vocês podem deixar aqui nos comentários, por favor Ai, galerinha, ajuda a gente Por favor, a gente não sabe o que faz Mais tarde naquele dia Eu não sei o que eu vou fazer Eu gosto tanto dessa fazenda Eu não consigo mais dinheiro A colheita tá sendo horrível esse mês E todos os meses foram Eu não sei mais o que fazer Vou ter que ir lá na cidade Pra ver se eu consigo algum emprego Deixa eu pegar meu cavalo aqui Ai, pangaré, vamos nessa A gente precisa arranjar um emprego Pra sustentar essa fazenda Ai, tomara que eu consiga achar alguma coisa Deixa eu parar meu cavalinho aqui Pronto, agora vamos lá comigo Oi, moço, bom dia, tudo bem? Ah, oi, tudo bem? O que que você deseja? Olha, eu vim lá da fazenda E eu tô procurando muito emprego Eu tô precisando muito Será que você tem alguma coisa pra me ajudar? Pode ser arrumando o mercado Limpando o chão Tanto faz Eu só preciso de um emprego, moço Emprego? Emprego eu não tenho aqui Mas eu sou um bom negociador E eu fiquei sabendo que vai ter Uma corrida de cavalo Valendo um milhão de reais E como você veio da fazenda E eu vi que você tem um cavalo É, eu queria saber se você tem um cavalo Melhor do que esse Porque esse daqui tá bem acabado Ah, sim, é Eu tenho um cavalo, sim Mas eu só consigo vender Se você me pagar muito bem Porque ele é o cavalo mais querido Da minha filha Ah, então eu vou pagar muito bem Mas eu preciso ver esse cavalo agora Certo, então vamos lá comigo Eu vou te mostrar o cavalo Vem, vamos Vamos nessa Vamos Pronto, chegamos Olha, eu tenho todos esses cavalos aqui Olha, tem o marronzinho Tem o pretinho Tem esse branquinho aqui, olha Tem esses dois aqui que são fêmeas Todos eles são bons Esse pretinho aqui parece bom Mas a patinha dele está machucada Mas eu vi um aqui que me encantou Esse vai ser o meu cavalo de corrida Ai, nossa, moço Olha, eu tenho todos esses outros cavalos Esse cavalo é da minha filha Você não pode escolher outro? Eles são bons também Mamãe, mamão Se você quiser salvar a sua mini fazenda aqui Você vai ter que me vender esse Eu quero ele Ai, tá bom E quanto você me paga? Hum, deixa eu pensar 50 reais 50 reais? 50 reais é muito pouco Eu não consigo pagar nada aqui em casa, moço Então eu pago, deixa eu pensar 300 reais É o que eu posso pagar por esse cavalo pangaré aqui Nossa, mas eu tô precisando de 800 reais, moço Pra pagar as minhas contas É isso Ou eu vou embora por aquela porta E nunca mais volto Ai, tá bom então Pode levar ele Trato feito Vem comigo, pangaré Ah, isso vai ser difícil contar pra Aninha Ela vai ficar muito triste Tomara que ela me entenda E que um dia a gente consiga o cavalinho De homem dela de volta Ai, Lipinho Eu acho que eu tirei 10 nessa prova Agora é só ir pra casa E cuidar dos cavalinhos Pena que eu não vou poder ir pra lá agora, Aninha Daqui a pouquinho eu vou, tá bom? Tá bom Eu tô muito, muito ansiosa Pra gente cuidar dos nossos cavalinhos Beleza, Ana Então a gente se encontra lá mais tarde Até daqui a pouco Oi, Jorinha Tudo bem? Olha, eu tô muito, muito ansiosa Pra cuidar do meu cavalinho Eu quero dar comida Água Eu adoro quando ele come milho Ele ama milho Ele ama, ama mesmo De coração comer milho Ai, ai Cavalinho Tô quase indo Tô quase indo Johnny Cadê você? Eu vim pra cuidar de você Johnny Cadê você? Hã? Ué? Cadê o Johnny? Ele nunca sai daqui Johnny 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 Cadê você? Cadê você, Jorinho? Mãe 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 O que que tá acontecendo, mãe? Mãe O que que tá acontecendo? Cadê o Johnny, mãe? Cadê meu cavalo, mamãe? Ai, Aninha Calma, calma Filha Olha, mamãe Precisa falar muito sério com você Tá bom? O que, mamãe? O que? Olha, filha Infelizmente eu tive que vender o Johnny Pra pagar as contas aqui em casa E a gente ter um teto pra morar, filha Como é que é, mãe? Você vendeu o Johnny O Johnny é como irmão pra mim, mamãe Eu sei, filha Calma, calma A mamãe vai resolver isso, olha A mamãe só precisa pagar as contas de casa E aí depois a mamãe consegue o Johnny de volta Eu não sei, filha A mamãe vai dar um jeito nisso A mamãe sempre dá um jeito, você sabe, né, filha? Mamãe Eu não acredito que você vendeu o Johnny Eu vou recuperar ele É agora, agora Galerinha Pra mim chegar na casa do Lipinho Eu preciso muito da ajuda de vocês Vocês podem chamar o like junto comigo Aqui nos comentários, aqui, ó Um Dois Três Vem, oiquinho Lipinho, Lipinho, Lipinho Lipinho, Lipinho Toque, toque, Lipinho O que a Aninha tá fazendo aqui? Aninha, o que que foi? Lipinho, Lipinho A mamãe A mamãe, você não acredita A minha mãe acabou de vender o Johnny O que? O cavalo perfeito Ela não fez isso, por que ela fez isso, Aninha? Pra pagar as contas de casa, Lipinho Eu preciso recuperar o meu cavalinho Ai, Aninha, olha Eu acho que eu sei pra onde o Johnny foi Aonde? Ele deve estar na corrida de cavalo A gente precisa pra lá agora, Aninha Vamos nessa, vem comigo Vamos, vamos, vamos Mas vamos salvar o Johnny, Aninha Você vai ver Johnny, estamos na sua busca Eu acho que é aqui em cima, Aninha Espera, espera, espera Aquele é o Johnny Aquele é o Johnny Não, 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 não Volta aqui Ai, meu Deus Nossa, Aninha Volta aqui É você, Johnny Ai, Juninho É muito bom ver você Agora vamos lá Não, fora daqui Ei, 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 ei Garotinha, onde você pensa que você tá indo, hein? Oh, quem é você? Eu sou a Brenda E eu sou a maior corretora de cavalos E você não vai me ganhar nessa corrida Hã? Que, que corrida? Essa aqui vai começar agora Hã? Como assim? E já vamos começar Com a corrida que vale um milhão de reais E aqui estão os participantes A Brenda e a... Hã? Não era um rapaz gordinho Que tava com esse... Com esse... Cavalo bonitão aqui Quem é você, garotinha? Ah, 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 ah Ai, meu Deus E agora o que que eu falo, galera? Ah, ah, oi Eu sou a Aninha Eu sou a dona desse cavalo aqui Ah, isso é muito bom Então a primeira que rodar o Brookhaven Vem inteiro E chegar aqui Vai ganhar um milhão de reais No três Vocês já podem começar a correr Hã, hã, hã Um, dois, três Valendo! Uau! Oh, meu Deus! Ah! Ai! Eu vou ganhar, eu vou ganhar! Jolly! Você tá muito rápido! E... Ah! Jolly! Cuidado, Jolly! Vai que tem uma parede por aí! Ah! Ah! E então Aninha e o seu cavalo Jolly Correram mais rápido que conseguiram Correram, correram, correram E chegaram em primeiro lugar Conquistando um milhão de reais E salvando o seu cavalo Ah não! Eu vou conseguir! E lá vem elas! Uau! Ah! Boa! Hã, 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 hã Parabéns! 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 Você foi a ganhadora De um milhão de reais É só passar no banco E sacar o seu dinheiro Hã, hã, hã Parabéns, garotinha! Eu consegui! Uhul! Eu consegui! Eu consegui um milhão de reais! Uhul! Ai, ai, eu cheguei Eu cheguei em casa Eu cheguei em casa Oh, oh mãe! Oh, mãe! Mamãe! Oh, oh! Que gritaria é essa? Que gritaria é essa? Que que foi, filha? Oh, mãe! O Jolly! O que que o Jolly está fazendo aqui? Eu consegui muito! Que dinheiro é esse, filha? Muito, muito dinheiro! Mamãe, sabe? Aquela corrida, mamãe Que valia um milhão de reais Sim, filha Eu sei O que que tem? Você ganhou a corrida, filha? Eu ganhei em primeiro lugar E consegui o Jolly de volta Nossa, filha Isso é maravilhoso Você conseguiu, filha E ainda conseguiu deixar a nossa casa aqui Você vai ajudar a pagar as contas, filha Sim, mamãe Toma esse tanto dinheiro Nossa, filha Muito obrigada Eu vou correr pra pagar as contas Antes que a gente fica sem casa Tchau, mamãe! Ai, ai, Jolly e Robson Agora é só eu e vocês Ai, que legal! Olha, Robson Olha, Jolly Eu nunca vou abandonar vocês Nunca! Nunquinha! Aninha, Aninha Você conseguiu Você conseguiu Você é mais rápida do que Eve Eu consegui, eu consegui Nossa, parabéns A gente conseguiu recuperar o nosso cavalinho favorito Na verdade, o seu cavalinho favorito Porque o meu é esse daqui, o bonitão Ele também é meu favorito, Lipinho Eu amo todos eles E tem alguém com muitos ciúminhos, hein? Quem é, Aninha? Quem tá com ciúme assim, hein? É alguém que tá em cima da minha cabeça É! Sou eu mesmo! Vocês já clicam assim no link aqui embaixo Porque os meus irmãozinhos querem muito uma família Por favor! É isso mesmo, galerinha Então, galerinha Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E já deixe o seu Like! Um beijo, galerinha Tchau, galerinha Até a próxima! Até a próxima! E tchau! 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 Acabei dormindo Eu preciso participar da minha corrida Cadê o meu cavalo? Cadê o meu cavalo? Eu quero o meu cavalo agora! E aí, gatinhas Gostaram do vídeo? Se gostaram Já vai deixando o like E se inscrever no canal E vai me seguir no Instagram, hein? Não esquece Vai lá no Instagram e me segue, hein? Ah! Acabei me esquecendo Vocês acharam as quatro lanas? Se você não achou Esse é o lugar que elas estavam Um beijão pra vocês! Muah!